Ih rapaz, o Tiranossauro Rex tá invadindo o nosso território aqui Eu tava indo buscar o outro Uta-Raptor, ele tá ali no meio da floresta Só que parece que tem um T-Rex aqui, ele tá no nosso território Tá dominando tudo, já eliminou alguns Uta-Raptores pelo que eu soube E olha só, tá vindo até o Porta-Sauro aqui com nós, ó Vamos correr aqui, eu tenho que cuidar porque eu acho que ele tá nesse cantinho aqui me esperando Ih, tá me esperando mesmo Não, 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 não Calma, calma, vamos na manha Aí, ó Valeu, falou o Rex Ó, o Rex aí, tá atrás de mim Socorro Socorro Vamos pular, aí, consegui Vamos pular de novo Eu vi que ele tentou me pegar Vou dar uma amizade aqui, ó Beleza Mandei amizade e pronto Pra mostrar que eu tô bem, né Tentei aqui do lado, vamos recuperar um pouquinho Será que vão querer pegar aquele T-Rex ali? Eu acho que sim Vamos ficar de olho nele, ó Já foram pra cima Deram mordida, beleza Ó, o outro aqui tá de olho Calma que eu já vou, só tô me recuperando Eu sou um pouquinho aqui menorzinho E cadê aquele outro Uta que eu busquei, né O cara, eu acho que ele ficou com medo do Rex foi embora Sou covarde! Ó, ele tá comendo ali uma carcaça Na verdade ele tá comendo areia, né, beleza É uma dieta bem saudável, eu comi areia Ali tem um Uta Raptor também caído, eu acho, não tenho certeza Aqui, ó, vocês viram? Ih, rapá! Sumiu, véi! Que isso? Magia aqui? Será que ele, por estar só, ele vai pisar no Rex? Talvez, né? Ó lá o Uta que eu falei, ó Falei que tava indo buscar um Uta Ó lá ele, ó Vamos ajudar Bora! Bora atacar! Venham! Familiares! Vamos ajudar o nosso amigo ali É, mas Rex é complicado É difícil ali a gente lutar contra ele Ele tá em posição ali, agachadinho O Porta-Sauro tá passeando aqui do nosso lado Eu escutei mais um tirar do Oro Rex Ó, deu um pisão ali, ó Calma, calma Vamos bem na manha E aí? Vou dar uma ameaçada ali no Rex Pra ele ver, né? Que a gente é agressivo Nosso amigo ali, eu acho que também vai tentar enfrentá-lo Não sei Vamos ficar de olho Eu tenho que cuidar porque essa investida aí Do tirar do Oro Rex é perigosa Então eu tenho que ficar de olho Ó, lá longe, ó Acabou de aparecer o tirar do Oro Rex Eu acho que é amigo desse Rex aí O Porta-Sauro tá indo pra cima E aí a gente vai ter treta aqui, ó Ih, tem um Giga ali atrás Chegou agora Essa Deblina também vai ajudar, hein? Silent Hill Quero ver pegar a referência Aquele Rex, eu acho que ele mudou de ideia agora O alvo dele é o Porta-Sauro Eu acho Não sei Mas o outro Rex tá vindo feroz Tá, vamos ficar de olho ali Talvez ele mude de ideia e ataque o Gigantossauro ali também Ó, tô se aproximando Tem mais Uta Que eu tô ouvindo Vou dar uma mordida Toma 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 essa mordida Aqui pra ti, ó, Rexinho Aqui pra ti Se ficar vacilando, eu mordo de novo Isso, sai correndo Ó, fico com medo Isso, Rex Vai embora Medrozão É Conseguimos afugentá-lo Na verdade ele gritou socorro por causa do Porta Mas vamos fazer que ele gritou socorro por causa da gente E o Porta tá feroz Ele não tá gostando nada que tá no território O Porta-Sauro aqui virou territorialista Legal que ele tá no nosso território Mas tudo bem Vamos deixar ele controlar por enquanto Já que ele tá afugentando o Tiranossauro Ó, mais gritos de socorro do Tiranossauro Mais medo estampado no rosto dele O Porta-Sauro tá vindo feroz Ih, tá em posição Ô, ô, ô É meio perigoso Vamos voltar correndo aqui Nossa, o Tiranossauro Rex do lado Aqui do nosso lado, vai ser da água Que que é isso? Eita, eita Cês viram? Do nada ali, véi Eita Pronto, tô reunido E aí, pessoal, beleza? Ó, tem mais Uta Raptor chegando Muito bom Vamos deitar aqui Recuperar um pouquinho Aquele Rex ali tá gritando socorro Não sei porquê Agora tem mais Rex reunido Acho que tem um Parasauro correndo Vindo pra cá É mesmo, acho que é Bom, vamos cuidar A gente podia brincar com aquele Rex ali, ó Ah, miserável É, vamos descer e brincar com o Rex ali Vamos lá Bora Olha ele aqui, ó Vou dar umas ameaçadas nele Pra ele se ligar Ele veio da água Tenho certeza Porque não tinha nada atrás da gente Ó Ih, começou a nadar Eita, nossa Que isso, véi Pegou impulso, véi Modo Turbo Tá, tem uma avinha ali Vou tentar pegar aquele Ava Porque eu tô ficando com fome agora Se bem que tem um Ava caído Vou dar um grito aqui, ó Vem, pessoal Preciso de ajuda E tá o Rex caçando o Parasauro lá longe Coitado do Para Tadinho dele Tadinho dele Aqui, ó Vamos comer Esse Ava aqui eu não sei quem é que caçou Mas agora é meu Ladrão O Rex tá vindo na minha direção Peraí Vamos se levantar aqui rapidão Ficar agachado Tá mandando amizade Aham Sei bem essas amizades aí Conheço bem Vou ameaçar esse sim Será que ele vai pegar aquele Avinha? Talvez ele pegue Vamos ver Ó, vocês viram? Ele mandou amizade pro Ava E eliminou ele Você não vale nada Ó, tá vindo aqui Ó, 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 ó Vou dar uma mordida nele pra ele se ligar Aí, ó Toma 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 Hehehe E aí, Rex Qual é que é? Só me dar aqui, meu Ih, rapaz Eu acho que agora eles querem atacar esse puerto aqui Se bem que estão atacando a minha equipe Ih, o Tiradossauro Rex já tá indo pra cima ali de novo Esse Tiradossauro Rex é muito comandativo, sério Ele tá toda hora em volta da gente Eu consegui me afastar dele ali Que tava comendo a minha carcaça Pediu pra eu sumir Eu sumi, né? Eu saí Tá, o Porta Sauros ali tá deslizando Parece o Michael Jackson E o Tiradossauro Rex agora Tá junto com os Digatossauros, eu acho Tenho certeza Ó, morde, morde Ih, rapaz Quase Ih, tão mordendo ali Ih, vou acabar com o Para, coitado Ih, acabaram com o Para Ó, não Estamos perdendo Membros aqui no nosso território O Giga tá ameaçando o Michael Jackson ali Tá andando Ih, deu pisão Deu pisão Tá brabo Tá nervoso Tá me dando amizade ali o outro Tiradossauro Rex Que eu nem sabia que tinha Se bem que eu escutei aquele som do Tiradossauro Ó, acho que a minha equipe vai se retirar agora Minha equipe, bora Vamos sair, vamos sair Vamos vazar Vamos sair vazado Deixar ali o Michael Jackson O Poirot tá lutando com os Tiradossauro Rex Vambora Acho que eu ensino por aqui O outro tá aqui atrás? Tá Eu tô vindo É por aqui Tô seguindo Pra gritar Eu tô me perdendo Ah, eu acho que eu já sei Eles devem estar indo Pra aquele laguinho Que tem aqui na frente Eu acho que é Vamos ver Utilizar o meu Faro aqui Pra localizar o lago Vamos ver Vai, funciona o lago Cadê você? Aqui, ó Eu sabia, viu? Falei Bora lá Ih, estávamos bem perto aliás Eu acho que tem um Trike aqui Ó o Trike aí, véi Ih, opa Tá o Trike caçando Vamos morder o Trike Vamos morder o Trike Aí, ó, mordi Toma Toma mordido Toma mordido E o Trike não gostou nada Não gostou nada Vamos saltar aqui pra pedra E foi Ah Errou Não, não, não Por favor Tá, não vai atacar não Aí, beleza Sobe Vamos É só uma pedrinha de nada Isso aí Consegui Beleza Subi mais um pouco E Já era Finalmente estamos no topo aqui agora Vou deitar E descansar Agora eu estou aliviado O pessoal ainda está gritando Eu deitei aqui pra descansar um pouquinho Estou recuperando ainda Ó o Trike gritou de novo Eu ouvi agora um Teresina aqui pra cima Começou a chover O que dificulta um pouco a nossa caça Peraí que eu vou descer aqui Pronto Desci E já era Ih, agora tem o Alossauro Só faltava essa Já está ficando de noite também O que foi, amigos? Eu acho que eles foram atrás do Trike Que desceu pra cá Ó Ó o Giga gritando Ixi Maria E agora? O que a gente faz? Será que volta pra retomar o nosso território? Aquele que eu estava ali É meio que um secundário É tipo Um subterritório Nossa, olha ali O laguinho com a pedra Ó o Trike gritando Mas eu acho que Ah, eu acho que a gente Ah Eu acho que retomaram o território Muito bom Ó, são dois Trikes É, de fato Eu imaginei que fossem mesmo E parece que o nosso pessoal Não vai desistir do território tão fácil Ih, o Giga está Tretando com o Trike aqui Ó os dois estão se ameaçando Podem tretar aí Eu estou de boa Só estou de passagem Meu Deus do céu, Berg É, eu acho que a gente vai ficar Nas docas mesmo Que isso Sair do território O que? A gente que manda aqui Ó, tem o Orodromeu Eu vou caçar Ah não, eu acho que é um Drill Eu acho que eu vi um Drill Ali, ó O que é aquilo? Vou ficar agachado aqui Ah, é o Orodromeu Vou caçar o Orodromeu Nossa Eu sabia que ele tentou Dar uma chifrada em mim Vou pegar aqui o Orodromeu E E Já era Ah, já era Beleza Consegui caçar Chegou um Uta ali agora Vamos comer aqui Muito bom E a gente conseguiu Tomar de volta O nosso território O que que foi isso, véi? Tudo bem, né? Tudo bem Foi o Kira, eu acho Escreveu o nome dele Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda Não seja inscrito Muito obrigado Muito obrigado a todos Valeu por terem assistido Até mais E Tchau Fui A gente vai ficar por aqui mesmo Vendo essa treta louca E deportar Passar no Giga E Rex e Trike Valeu então Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho